Você sabe que é vinheta, né? Sim, eu sei que é uma vinheta. Você sabe que é uma vinheta, né? Augusto, eu sou mais velho que você, eu já... Eu sei o que é uma vinheta. Cala aí, meu bom. Olá, pessoal, tudo bom? Ninguém vai te responder. Como vocês podem ter percebido, eu não sou o Augusto. Eu sou irmão dele, meu nome é Mariano. Eu sou de um outro canal, mas eu tô aqui fazendo uma parceirinha, uma ajudinha pra ele. Ajudinha é porra nenhuma, você vai ficar fazendo vídeo até eu me cansar. Tá bom, tá bom, eu faço. Tá, de boa. Eu vou rapidinho falar com eles, pode começar a filmar, pode começar a jogar. Tá bom. Ah, tá saindo alguma musiquinha, né, pelo menos. Agora, não, mas eu já ia começar a ler daqui a pouquinho. Ah, não, é. Clica logo pra sair, deve estar te enchendo o saco. A gente fica aqui ouvindo e ele tava falando lá no... Celular? E aí? O quê? Claro, claro. É... E aí? Então eu vou falar uma coisa e aí disso tudo. Tá vendo? Qual o nome que você acompanha? É... Bunda com geléia. Eu botei esse nome numa redação. Vai, bota aí. Bom, gente, eu recomendo muito que vocês entrem lá no canal do meu amigo aqui. Meu irmão. É, eu tava pensando em isso. Bota o nome do teu canal aí, vai. MC... MCMG. Ô, gente, eu sou... É o nome dele. Ah, que piadinha. Será ele? MCMG. Será que cabe? Agora aperta... É... Não, não, não. Ah, tá bom. É, esse daí é o canal dele. São dois is, tá? Eu só falando, gente. É, vamos lá, então. Posso? O meu canal teve algumas mudanças. É, um cara aí recomendou a gente fazer o vídeo de Zelda. Só que ele não foi muito específico quanto ao Zelda. Então a gente pensou assim, tá bom. Então vamos fazer um Zelda que a gente goste, né? É, e esse aqui a gente jogou já faz um tempo. É, em 2004, né, foi? Sei lá, sei lá, sei que a gente conseguiu... É, eu tinha 5 anos, a gente comprou esse jogo, vamos lá. Sei lá, sei que a gente conseguiu desviar esse negócio. Você ficou puto que eu tinha comprado, aí depois é... É verdade, que você tava querendo comprar, tá falando, não, mas não vale a pena. É, e depois você vai lá e gostou desse jogo. É, me arrependi, me arrependi. É, muito toso como você é, viu? Ah, mas me explica aí, por favor, pra eles que tá em place. Tá, bem, é... Há muito tempo atrás o mundo estava em risco de ser engolido pelas trevas. Quando o pequeno Picori, que é um ser de uma outra raça, apareceu dos céus, trazendo aos homens da terra a espada da glória. Com sabedoria e coragem, o herói conseguiu se liberar dessa escuridão. E quando a paz foi restaurada, as pessoas utilizaram a espada como um templo, com cuidado, com carinho. Já acabou a Gilma. Calma. Gilma é o nome da minha professora de português. Você tá me zoando? Não. Tá bom, sem comentários. Eita, não, mas... Na verdade não é, né? Eu não posso falar o nome dela, amor. Ah, tá. Você que me engano. Vai ter esse pé e um aí. Que legal. Ah, e geralmente vai ter alguns episódios que ele vai gravar sozinho. Ah, bom saber. Mostra? Bem, a Zelda foi até aí. O ministro, porém, está preocupado com você. Sabe como ele fica? Ah, cara, você não precisa ler essas porra, né? Ah, tá bom. Deixa pra ele. Vai passando, vai passando, vai passando. Ok. Eu já disse pra apertar espaço e apertar o botão. Aê. Ah, mas não tem graça. Não tem graça, mas depois... Estou acordando. Tá. Bom dia, flor do dia. Vamos, então. Bom dia, flor do dia. Yeee. Bora acordar só o compor de rocó. O que é rocó que é rocó? Nem ideia. Nem tem que ser do nada. Eu quero inventar alguma coisa pra rimar. Continua, vai. Mano, não para, pô. Aí vai virar a Zelda. Mano, a Zelda é uma varela. Oh. Não, sem suéca. Respeito, ela é princesa. Cara, ela é muito burra. Mas é muito burra. Quem jogou a Zelda, o cara em Noftime, sabe disso. A Zelda é muito pra cacete. Se você não sabe, eu vou dar minha opinião por quê. É o seguinte, no começo do filme, o jogo, você encontra com a Zelda quando criança. E aí, no futuro, ela, de repente, pra matar o último chefão, usa um poder super foda nele, assim. Seria tão legal saber que ela tem um poder super foda, assim, tipo, de começo. E quando criança, simplesmente, ela pede tua ajuda, como se ela precisasse. Mano, ela solta um raio, mas um raio tão forte quanto o Pikachu, mano. Não, mano, Pikachu é difícil. Não, não. Alcançar o Pikachu é difícil. Ela tem um porra do poder do Triforce, ela não conta isso pro Zelda. Pro quem? Pro Link. Pro Link, ó. É, mano, tipo... Aliás, erro comum. Muita gente, muita gente faz esse erro. Nossa, vai tomar no cu que não sabe que é Link, mano. Você me errou, não responde. Ah, eu errei. Por que tu não fica falando do Zelda? Essa vagabundo. Oh, mano, respeito, ela é princesa. Porra, ela olha pra janela, fica meio século olhando pra porra da janela. E aí, quando ela vê o último chefão, o último chefão, que todo mundo sabe que é o do malzão, ela não solta porra do raio. Ela não solta. E que ela guarda pra ela certa, gente. Enfim, é... Ela espera até ser capturada, mano. Porra, muito porra mesmo. Tá bom, não tô falando que ela é inteligente. Como que você não pode chamar de porra em porra? Olha, eu vou falar uma coisa muito... Muito premonciosa. É que nem mulher de bichinho. Não pode matar qualquer um. Brincadeira, brincadeira. Cuidado com o que fala. É, brincadeira, gente. Brincadeira. Eu respeito mulher. Aliás, eu respeito mulher. Eu não sou nada que você está pensando. Eu gosto de mulher. E vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. É, já era boa hora pra ter mudado isso. É, tipo... Nossa, já foi o sétimo que eu sou. Caraca. Filho. É, o Frappes demorou. Aliás, eu tô... A gente tava filmando com o Camtasia. Ah, pula essa parte que é muito chato. Ah, tá bom, tá bom. Ela demora um atentão. Enfim, ele não quer... Ela quer pegar o escudo a todo custo, mesmo as coisas sendo bem melhores. É? Ah, apontou. Tipo, cara, você ganha 100. Você ganha 100 lupias. Você tem esse escudo pra qualquer lugar. O que você simplesmente faz... Você não pega 100 lupias pra comprar um lupio de 80 e não ficar com mais lupias. Não, você pega um que custa 80 e não ficar com mais 100 lupias. Mano, você tá falando lupias, hein? É lupis, mano. Ah, não, mas tudo bem. É comum. Nossa, esse garotinho tava no Indie Waker. Tava? Certeza. Ah, é, é. No Indie Waker. Não é isso que eu abando. É muito interessante, cara. Esse jogo foi baseado no Indie. Isso aqui? Eu acho que esse aqui é um anúncio. Não. Não? O Indie Waker foi primeiro. Foi o primeiro do GameCube. É? Então, GameCube lançou em 2001, não foi? Sim. E o... Ou 2000. Quê? 2001, 2000. Não ainda. Deve ter sido... 2000. Ele foi lançado em 2001, e provavelmente começou a ser feito em 2001. E eu acho que foi o primeiro Zelda, foi o The Wind Waker. Posso te falar uma coisa? Eu não sei quem não gosta de The Wind Waker. Ah, e você dá pra você, por favor, ensinar pra eles o que fazer, né? Ah, tá. Desculpa. É, fala pra vocês os controles. Ó, a gente tá utilizando aqui... A, B, você sabe R, L. Desculpa, desculpa isso, gente. Eu não vou. Ou novo na área. Novo na área, é. Tá, tá bom. Tá bom. Isso, fica usando a minha cara. Vai, vai. Bem, ahn... Ensina o que fazer, as primeiras coisas, né? Tá bom. É fatal. Briga de irmão. Depende. Porque depende de como tá a configuração das pessoas com o jogo, mas no final das contas. É, o correspondente. Fala o correspondente. Ah, tá bom. Depende de A, B. É, o nosso botão A do teclado seria equivalente ao nosso botão A de lá, do jogo. Não, eu tô querendo dizer, tipo, pra eu... Ah, tá bom, Feliz. Até tem A pra aquilo, B pra aquilo, B pra aquilo... Assim como está evidente na tela e está desenhado até, no botão A você consegue utilizar o escudo. E, por enquanto, você não tem mais nada que você possa utilizar. Daqui a pouco você vai ganhar a espada. É, isso aí eu poderia falar com a pessoa. Tá, tá, beleza. O pessoal não é tão burro, assim, né? É, então. Tá, beleza. Eu estou contando com um nível de inteligência. É apertando A aí, pra caso alguém não saiba. E me desculpa, caso você não saiba. E o que você tinha que fazer naquela hora? Usar escudo pra rebater a bola que o cara cumpriu em você. É, bem interessante, né? Bem, nós vamos... Sério, o Zelda é muito repetitivo, viu? Eles repetem muita coisa. É, mas isso na verdade muda alguma coisa. E você vai ver assim que a gente conseguir chegar naquele ponto. Porque você pega um papagaio. Nossa, legal quando você conta o futuro do jogo. Mas cara, tá na própria capa. Tá. Tá na própria capa. Tá bom, mas você não conta. Você espera. Você espera até que o cara pense assim, nossa, que óbvio. O rei. Já só chega o cara, tipo, nossa, mano, nós ganhamos um chapéu com um papagaio. Ah, legal. Aliás, uma observação. No Zelda, é legal que você consegue ver o rei. Mas imagina no Mario, você não consegue nunca ver quem é o pai da Beat, que ela é princesa. Verdade. E o rei? É, e o rei? Quem é o rei? Mano, eu acho que a gente precisa morrer, só longe, mano. Ela fica lá no castelo dela, não tem ninguém, só que esse tom aqui lá. Ah, onde são? Ops. Pessoas que voam com o tapinho. Nossa. É, né? Pode acelerar essa parte. Não precisa. Ele quebrou essa porta de espada. Vai ser o chapéu, mas vocês já conhecem os dois. Bem, são monstros. E são monstros? É máscaras? É, não, acho que são monstros só. É? Ah, o pessoal aí, que acompanha o GV, eu acho que tem essa parte que é um paciente da Maria, que é um monstro bem legal. Mas a Maria não vai utilizar como não sabe. É, eu briso muita coisa. Mas enfim. Não, você brisa nas coisas que eu sei. Tá, menos na escola, menos na escola. É, droga, pelo menos é isso. Menos na escola, porque é tipo... Mas tem coisa de videogame que eu também sei, você não sabe, hein? Ô, tem muita coisa que você sabe em videogame. Mas olha, ninguém precisa ficar sabendo disso não, viu? Ah, como assim, classe? Você pode se achar, eu não posso. Não, você pode aparecer no vídeo, de boa. Mas tipo, é... Por favor, não revela isso não. Olha, vai ser o meu participante, beleza? Já tô sabendo que o cara sabe ensinar muita porra, né? Brincadeira. O cara ensina aí um moleque aí, violão, né? Violão? Ah, não. Pera aí, isso aí é fora do assunto. Deixa aí. Ah, mas deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Tá, aí vocês vão ter que falar pra assistir. Uma coisa interessante que eu reparei é que quando você tá no filmezinho, a pessoa que tá falando começa a se mover. Mas quando você fala com essa pessoa, não se move. Deve ser porque ela viu esse mês que tem que indicar o que tá falando. É, mas justo. Porque você não tem nenhuma indicação na fala em si. É, quer dizer, não aparece Kim e ou outro tipo. A minha voz deve tá um pouquinho baixinha, mas eu tô um pouco me fundendo. Ah, e pra quem não sabe, eu não, eu não vou participar de por isso. Vocês devem perceber isso desde o começo do meu canal. O que é? O que eu falei de palavrão, cara? É, eu tô tentando evitar palavrão, eu tô tentando segurar a língua. Ah, cara, é, amanhã eu vou fazer um vídeo que vai revelar a nossa pessoa. Ah, quem, quem, quem é o vídeo que vai saber quem ele é? Ah, o nome dele é Mariano. Eu já falei meu nome. Já falou. Já. Tá. Somos a gente me entrou. É. Enfim, ganhamos a espada, finalmente. Ah, gente, provavelmente a série de livro vai ser muito curta, né? Porque, tipo... O jogo é curto. O jogo é bem curto. E não só isso, como... É, a cada... Tchê, tchê, dar-se um esquina. Tem quase uma hora de... De jogatina. Então, jogatina, desculpa, não sei direito. Então, provavelmente vocês vão precisar. Aí, é... Só de segundo, só de cinco episódios, né? Até quatro. Porque, tipo, eu já cheguei no terceiro. Acho que ela não enviei. Sim, enviei. Deve ter enviado, sim. Mas... É isso mesmo, gente. Será que eu enviei? Nada, deixa eu falar. Depois eu enviei. Vai falando pra eles o que fazer, pô. É, então. É... Nós ganhamos a espada, agora. Que você pode utilizar apertando o botão B. Ahn... Uma coisa que eu esqueci de falar até agora, desse termo minha. Com R, você pode rolar, que é uma coisa bem habitual do Zelda. Você tentar acelerar as... Girando. Mas é, uma coisa que você vai ligar com esse botão. É. É que no primeiro Zelda, tudo devagarzinho. É, no segundo 1, não tem como acelerar de forma nenhuma. E no Zelda 2, é pior ainda. Óbvio, bem, esses inimigos são bem simples, como todos os jogos de Zelda, é só você dar uma espadada neles. Eu queria que tivesse não tão bom. Tem ele não? Não sei, eu acho... É que pode ter. Isso não é o seu chico mesmo? Não, não é o seu chico. Mas se você vai perder algum, se você vai perder algum bem curiosinho, eu sei se ele tem aquele primeiro ouro. Sei que tem no pássaro. No pássaro? É, o pássaro. Nossa. Ó, é uma observação. Vocês vão ver que aqui tem umas plantas com espinhos. Não cheguem perto. É, pode dar. A primeira coisa que vai vir à cabeça é tentar cortar eles para a espada. Não tente, você não vai conseguir. Eu que sou muito burro nesse jogo, porque, tipo, quando eu era muito burinho, eu tentava jogar. Só que é o seguinte, eu não sabia quando eu jogava, porque eu era pequenininho. Então, basicamente, o que eu fazia? Eu, é... Bate no que tinha. Não, eu jogava... É, eu tinha medo de deixar ele jogar meus jogos. Uma vez ele apagou meu jogo, uma hora do Indie Waker, eu fiquei tão pê da vida com ele. Foi tão engraçado. Brincadeira, brincadeira. Dá pra pegar essa computadora. Já. Mas, por enquanto, é inútil. Qual botão você pega a vida? É, é o botão... É o mesmo botão de você pular, é o R. Basicamente, o R é o botão de identidade, né? É, você segura as coisas, você joga as coisas, você... Faz as coisas. Faz as coisas, você... É, basicamente, o R é o que faz praticamente tudo. Oh, o que eu vou fazer agora? Bem, agora nós temos que ir em direção à floresta. Ah, essa impressão aqui, tipo... Eu, eu nunca vi isso em jogo, tá? Eu vou, mas... Não, não, é que você... Você ficou parado em uma parte... Ah, eu tava cortando, gente. Onde tinha um bichinho aqui, ele ficava lá parado, e aí, quando você batia na área, ele começava a subir até o outro assunto, quando você não ouviu. aquele dinheirinho do barco. Nossa. Ah, aliás, verdade. Esquecemos de falar do Rupi. Não, ele já falou. Rupi é a moeda do jogo. Ah, é. Ele, tipo, assim, já começou o jogo, você já percebe, sabe? Rupi é moeda frequente, você vai encontrar em todo e qualquer lugar, em qualquer graminha. É, o que é engraçado. É, você encontra dinheiro nas florestas, então é... É, bem inônimo. Aliás, uma coisa que a gente bem chata no Mario, eu não sei que eu tô mudando com você. Ah, tipo, você. Como é você? Mostra pra você, tipo, que parece. Mate todos. Vai te dar bastante coisa, ou o último a gente vai evitar que você morra. Perfeito. Muito legal. Ops. Ó, o Mario. Uma coisa legal é, tipo, assim, no Mario, tipo, eu tenho um rumo no barco. Sim. Mas é muito legal, tipo, o rumo com a bichinha inútil. Mas é tão inútil. Sempre que é um bichinho inútil. Não, ele é tão inútil, que pra botar uma utilidade, você tem que encostar nele pra morrer. Né? Tipo, ele só anda pros lados. Pra você te matar. Até aí você só anda e pula também. Não tem muito o que te falar do Mario. Não, mas quer dizer, você poderia voar isso, mas não sei. Quer dizer, não é? Seria uma boa opção. Cogumelo, escroto. Cogalões. Ah, esse episódio vai ter 30 minutos, tá? É legal porque ele também não me fala tudo antes do vídeo, então é... Eu falei de ser, então é... Tá, não quer dizer 30 exatos, mas enfim, não é esse o caso. Eu não sou muito bom com o Cominca assim. É por isso que... Para com isso, relaxa. E? Não sou muito bom com o Cominca assim. Ah, para com isso, relaxa. Vamos em frente. Ah, o coração. Tá faltando um quarto de coração. Aliás, mano, eu tô muito a juiz, você já é muito bom, né? Eu não posso. O quê? O jogo é legal pra caramba. Ah, tipo, é incrível você pensar que só porque você... Só queria fuder com o teu jogo. Só, só... Fala. É, chegamos aqui na floresta, que era o nosso objetivo. E agora vocês vão pegar uma passada. É, agora nós temos que seguir... Não, assim, uma coisa que acontece no Zelda muito é você ter um caminho único para você seguir. Você segue pelo caminho. Eu realmente lembro de ter jogado. Eu não entendi. Sim. Eu consigo chegar até lá com o seu caminho. Nossa, mas isso é bem certo no jogo. Eu dei a gente com a primeira, a segunda fase. É, isso mesmo. Aí depois eu te fudei com a tua vida, né? Aí tinha aqueles jogadores lá de jumbis, e aí o que simplesmente eu fazia? Eu batia neles, eles iam atrás de você, pegavam todos os seus jumbis, e aí você voltaram. Ó, cuidado aqui com os chuchu, que você não vai conseguir mentir. A gente fala de chuchu beleza lá com o Endwaker. Nossa, chuchu beleza, cara. Ele pula, então é o ataque dele. É, diferente de outros inimigos, e diferente do Goomba, muito bem percebido. Não tinha pensado nisso antes agora, mas enfim. Ahn, nós vamos chegar aqui num lugar que é uma vinha. Ah, e na parte que você fica... É. Mas se você entra aqui, você vai começar a escapar desses bichos, e você vai ouvir um grito. Um grito bem boiol. Nossa, olha... Pô linda, né? É. Isso é meio... Ih, papagaios. Angry Birds! Só que invertido. Né? Só que invertido. Mas esse... Não, não, mano. Mas esse papagaio é muito burro, né? Ah, por quê? Olha. Olha o que pegamos. Nossa, já? É. Então, esse é o brilhante de coração. Quando você pega quatro, como tá assim na tela, você ganha mais um coração de vida, como tá aí em cima. Então, como nós vimos ali o nosso colega pássaro ser atacado por porcos. Sei, meu, nossa. Isso não dá pra chamar de porcos, mas enfim. É. Mas aqui, tipo, bola. Bola... Octorots, que é o nome certo. Ou... Não, eu errei. Não, não, não. Octorots é outro. Eu quero... Eu quero falar que é bola... Bola vermelha. Ó, chegamos. Chegamos. Vamos tentar evitar... Olha a batalha épica. Vocês vão ver agora. É a batalha épica ou é que eu fiz esporte? É só isso aqui mesmo. É só isso mesmo? É só isso mesmo. Ah, sim. É tipo... Cara, é tão folgado, mas é tão folgado, que a gente consegue escapar desses... Só perceba a música de perigo. É só uma coisa que eu não consigo ver em porra nenhuma, porque... Tá, tá bom. Eu tô falando com eles. Nossa. É, é. Não é o pássaro que tá recebendo bullying. Não é o pássaro. Não é o único. Ah, e só outra coisa que a gente tá gravando com o headset, que eu não sei. É, então... É o headset pro meu é o melhor. Eu não gosto daqueles microfones todos privados, a gente tem que cagar a banho. É, é meio difícil. Uma técnica boa é não gravar depois se eu tiver gravado o último game, porque... De vez em quando você não se lembra que você fez, sabe? É ruim, né? Fala aí o que ele tá falando. Bicadinha. Ah! Enfim, eles tão... Tá cansado. Ó, o nome dele é Ezlo. Eu chamo de Ezlo, mas é Ezlo, sei lá. Ezlo, Ezlo? O que faremos com ele? Foda pra mim a cabeça. Tá bom, eu quero fazer o quê? Então, se você andasse, um mínimo, talvez ajudasse. Ele é muito folgado, viu? Isso, dá uns berrinhos, dá uns petits. Que tal você tentar apertar os passos? Nossa, mano, que parasita. Parecia o Ali, parecia o Ali. Né? Não parasita. Onde você, assim, começa a chupar tua cabeça? Tá, isso ficou meio estranho, mano. É, enfim... É... Mano, esse pássaro... Esse jogo tá envolvendo bullying, mané. É mui... É tudo bullying. É tudo bullying, cara. Ah, vai em frente, vai. Mano, o Link, tipo, ele começa a bater com a espada nos bichinhos, mané. Pô, é só porque os porcos tavam brincando com o pedra, mané. Ele precisa enfiar porra da espada nos bichinhos, mané. Enfim... É, mas o nome deles é Minish, por isso que é Minish, por isso que é Minish Cap. É, é, porra. É... Enfim... Mas Cap não é, tipo, cabeça... É... É... É, tipo, chapéu, tipo... Tipo, é... 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 Então... R. De novo, mesmo botão de sempre. De novo, mesmo botão de sempre. Vamos tentar, vamos tentar. Botão de intimidade. Pula em cima e... R. Aí, parece a coisa R. Coé, 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 coé. Porra, tem se ter um F com a cima? A primeira vez você vai olhar e falar, nossa, como isso é foda. Depois que você chega nisso, você vai começar a ter que usar isso o tempo todo, vai começar a te enxergar como um louco. Mas aí ele fica, tipo, toda hora fazendo esse funzinho. Sim, pera vez aí eu ia fazer um funzinho desse. Ah, você também. Eu não dava pra você entrar dentro, porque não dá pra você ficar andando naqueles puchos? Não. Ah. Você é mal legal, não? Não, não. É. Mas... Enfim, ó... Tem... Tem... Olha que saco. Tem... Tem portal desse tipo em tudo quanto é canto. Então vocês... Não é a primeira vez e não será de forma nenhuma a última vocês vão encontrar isso aqui. É. Ahn... Só que se é pequenininho, tem esses problemas, por exemplo, alguns lugares você não consegue atravessar. Por exemplo... Água, você não consegue atravessar. Ah, que gosto. Nem das... Nem das rasinhas, porque quando você é pequeno o que era raso, deixa de ser raso. É daquilo que a gente... Tá, dá medo. Então assim... Mas a gente chama todo mundo de punho, né? É. É... É muito... É muito egocentrismo. Muita falta de sacanagem. Enfim... Muita falta de sacanagem. É... É... Aproveitando o seu estado pequenininho, você deve começar a aproveitar cada uma das oportunidades que aparecem à sua frente. Então... Uma folha é uma vantagem. Um... Um livro... Toda e qualquer coisa que apareça à sua frente pode te ajudar. É, isso... Aliás, seria... Menos essas nozes. Essas nozes são totalmente úteis. Até que seria bom, né? Uma sociedade de músculos não tão grande dessas. E diz que não existe. O quê? 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 O que você faz? O Select chama a ajuda do cara, ele... Ah, tá. Então o Select ajuda o cara. Do Eslo. É, ele... Ele chama por dúvida agora. Olha, eu sei que é um estranho, mas o Eslo lembra lésbica? Eslo. Eslo. Eslo lembra lésbicas. Ih! Ah, esse cara sabe falar comigo. Não. Não. Tá... Tá com telepatia. Tá com telepatia. Vai que? É. Uma mulher que é um escroto. Ó, tá vendo? Se agora você começar a falar com ele, ele não vai começar a se mover. Em... Reddorf. Bem, como ele disse, nós temos que ir até aquela casa de barril. Aqui é o sul. Mas é aqui. Pra conseguir... Tem aquele retardado lá na frente que a gente faz. Ah, tá. É, que tal você procurar outras entradas? Outro retardado. Enfim. Outro retardado com uma... Com uma toca de camisinha. Você tem que pegar uma... Uma toca de camisinha é foda, mano. É... Não... Não é uma boa ideia. Ah, bacana. Enfim. Você vem procurar essa coisa. E assim, você pega ela. Oh! Toca de camisinha serve pra cobrir só uma cabeça, tá gente? Você come essa... Coisa que parece uma peterrapa. Isso começa a entender os caras. Exatamente. Sério? Sim. Nossa. Ó, quer ver? Quer ver? Vamos falar com ele. Já comemos. Ainda vem dizer que você comeu a única coisa que eu tenho em estoque. É, mano? Tipo, esse cara só chega assim. Você come o bagaço. Sem falar com ele assim. Ele só chega assim, tipo... É... Pô, que tipo, baga... Ah, não funciona de porra nenhuma. Só chega o outro caretinho. Não, ele é só retapado mesmo. É. É, pode ser um problema. É, pode ser um problema. Houston, temos um problema. Nossa amiga retapada. Houston, temos um problema. Qual? Olha, tem várias vezes aqui agora. Houston, temos um problema. Qual? Temos um problema estar aqui na... Temos um problema estar aqui na... Temos um problema estar aqui na... Ter uma treceitária às vezes pode ser um sério problema. É, realmente. Principalmente com a... Com a harmonização. O cara tá indo pro lado errado. Você fala assim. Mano, você tá indo pro lado errado. Deixa eu me divertir. O cara vai rejeitando por aí. Ele vai pro sol. Sabe aquele bate? Bolinha brilhante. Enfim, nós conseguimos o seu poderes. Esse cara enche o saco. Vai pra logo pra espaço. Vai. Ah, tá bom. Nossa. Nossa. É, calma. Ele começou a chutar com os camisinhos. Foguete! Calma! Bem, esse aqui é o mais velho da turma. É o cara que tem a pica maior. Você fala nossa bingo. Esse daí é o grande jogador de Minecraft. Ele é o Picari. Esse daí é o cara que mais usa Minecraft. Ele gosta de mexer com o Picari, né? Eu só não vou fazer comentário porque as minhas peças são piores. Aliás, eu não fiz nenhuma aqui. Tô tentando poupar vocês do meu... Não, mas o Mariano faz umas piadas muito legais. Muito legais. Vocês vão adorar. Meu amigo me odeia só por causa dessas minhas piadas. É, foi quem era o fulano de tal. É, esse fulano de tal. É, o fulano de tal. Eu não lembro muito bem dele, cara. Ele tinha, tipo, cabelo, olhos... Ele tinha olhos porque ele é um ser humano. Ele tinha nariz, tinha nariz, né? É, é. Mas ele tinha rabo, ele tinha rabo. Não, eu acho que ele tinha dentes. Ele tinha dentes? Enfim, vamos lá. É, algumas pessoas, poucas pessoas conseguem falar nossa língua. Nós podemos ficar, blá, blá, blá. Eu não vou fazer uma piada porque não é mãe de ninguém. Ô, ele tinha rabo. Porque a mãe dele era uma cadela. Tá, não foi uma piada. Então... Ó, foi uma piada, foi uma piada. Foi uma piada. Muito sem pressão. É, até agora eu tô me perguntando se é uma piada. Vamos lá, vamos fazer. Tipo, ninguém se reconhece como é seu amigo, não? Você foda, não? Eu sou o fulano digital. Enfim, é, pra poder reformar... Pra forjar de novo essa espada, a gente tem que pegar os quatro elementos, que são quatro formas que estrenham as energias que vivem no mundo, blá, 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 blá. Tá, os lugares onde ficam os quatro elementos. A gente dá a indicação no mapa. Mas não são um, não são oito, a gente já conhece? Calma... Ah, tá, legal. Ah, que legal, né? Então, o cara só libera chefões, você tem que passar por tempos que foram preparados pra você. Não, eles não foram preparados para mim, olha. Eles só guardam os elementos. Aí os monstros foram atrás do ponto mais estratégico, que eram esses. O que é engraçado é que os monstros sempre conseguiriam entrar lá, né? Você nunca chegou assim, de boa, pra dar uma cagadinha ali perto, pra, tipo, como se ninguém tivesse lá. Aliás, eu não tenho problema, se você cagar ali perto, são um bando de porcos, não é? Aliás, duas coisas. Um, quanto à falta de segurança? Pensa assim, se você tá com um bicho lá, guardado, há 500 milhões de anos, você realmente vai ficar guardando aquilo lá? Vai ter uma hora pra te encher o saco. É, mano, simplesmente, joga fora. É, não, aí não dá. Tem algumas coisas que não dá pra jogar fora. Ah, dá sim, pô. Joga logo fora, você não sinta aquela merda. Sabe quando você guarda, tipo, aquela espadinha do começo do jogo, porque você acha que algum dia você pode perder todos os seus itens e usar ela em algum momento? Aham. Então, é a mesma coisa. Você não vai jogar fora. Ah, ó, eu consegui perder. Não. Você perde a espadinha? Não, eu tô zoando. Mas você usa a outra espada depois? Veja com o jogo. Ah, vai tomar o fundo. Opa. Tá, vai tomar o fundo. Enfim. Enfim. Porque eu tô... Não, não. Ah, é, 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 então, você não te impede de falar isso. Vê, irmão, vai? Enfim. Bom, a gente deu... Vamos parar por aqui. Vamos, vamos parar por aqui. Agora, na verdade, ó. O que vamos fazer no próximo episódio? A gente vai pro templo do elemento de terra. Não, é falar da pedra de pedra. É, não, não fica legal. Do elemento de terra. E daí pra frente a gente vai tentando pegar os elementos. E eu vou mostrar uma coisa ou outra dos medalhões. Mas vai ter alguma coisa especial? Não sei. Me diz você. Vai, vai ter uma coisa muito especial. Eu vou... A gente vai aqui... A gente vai contratar umas cingoleiras aí pra ajudar a gente, né? Eu vou gostar desse episódio, hein? Bem, eu acho que é... Por hoje é isso, e... Bem, se você gostou... Existe logo por causa do... Ah, bem, se você gostou do vídeo, clica em gostei. Se você gostou bastante, dá um joinha, coloca lá um comentário, adianta os favoritos. Se vocês quiserem, vocês podem se inscrever no canal, é... É uma boa ideia. É o canal dele também. Meu canal também. É, o que vai estar na descrição. É, enfim, é... Muita coisa, né, pro pessoal saber, né? É, já falei demais. É que a gente ficou gravando aqui em 31 minutos, então, senta aí nessa porra do seu pai e comece a anotar tudo o que a gente já falou pra você fazer, né? É, ó, passo 1, ó, ó, ingredientes. Enfim, é, vamos lá? Ah, e também é, se você não gostou, tudo bem, bota... Bota um comentário, bota um comentário falando no que você não gostou que a gente tem como melhorar. Mas, dá um joinha, sempre, sempre é bom ajudar. É, dá um joinha. Toda ajuda bem-vinda. Mariano, dá o seu tchau famoso. Tchau famoso, tchau, tchau. Tchau famoso, tchau. É, o pessoal, o pessoal é um dia ativo, né? Fica foda, né? Tá bom, enfim. Dá um tchauzinho aí, que você vai ter toda a vida de falar. Tchau, tchau. See you later, alligator. Quê? Nada não, esquece. Ah, tudo isso, pode usar esse daí. Não, 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 vai, vambora. Tchau. Tchau, gente. Falou, falou, falou. Falou. Não, não é pausa, é isso, tchau. Tchau.